Garoto, você tem que resolver a sua vida. Foi isso que o Renato disse para o Ferreira. E o que está por trás desse conselho? Depois de 45 dias, mais de um mês e meio, na verdade, ele, Ferreirinha, volta a ser uma das principais soluções do time e agora diante do Corinthians. Fala, galera! Tudo certo? Chegando aqui na dupla, para nós destacarmos o Grêmio, que faz um jogo importantíssimo contra o Corinthians. É decisivo. O tricolor pode sair da zona do rebaixamento. E o Felipão já começa a articular algumas situações. Por que não tem Douglas Costa? Precisa soluções. Como é que esse time vai ser desenhado? É sobre isso que eu quero falar. Mas antes, sexta-feira. E sexta-feira é dia de Série B do Campeonato Brasileiro. Então, cara, não perde tempo. O One X Bet, o maior e mais confiável bookmaker esportivo do mundo, está aqui na dupla. É parceiro da dupla, é parceiro do Barcelona, é parceiro do Liverpool. Então, por que não vai ser o teu parceiro também na hora de fazer aquela brincadeira? Não é verdade? Entra lá na One X Bet e utiliza o cupom 1XDUPLA. Você vai dobrar a banca. Colocou 50, vai ganhar mais 50. Colocou 100, vai ganhar mais 100. E nesta noite de sexta-feira, sete da noite, a bola rola para Brasil de Pelotas e Remo, por exemplo. Eu sou chavante desde pequenininho. Vou confiar. A odd está boa. Então, dessa vez, o Brasil de Pelotas não vai me decepcionar. Eu andava jogando contra o Brasil, mas diante do Remo, eu sou mais chavante. Faça as suas apostas, cara. Tem muitas competições por aí. E você escolhe 1XDUPLA, é o cupom, essa é a barbada que a dupla te dá. O Grêmio encara, neste sábado, o Corinthians. É campeonato brasileiro e o tricolor está naquela pindaíba danada. E uma das estrelas do jogo, sem dúvida nenhuma, será Ferreira, acredito eu. Ferreira pode ser um nome crucial para o Grêmio sair da zona da degola. E o Ferreira, ele foi um dos protagonistas de uma das cenas que me chamaram mais a atenção e que depois teve um desenrolar muito importante na noite da última quarta-feira. O Renato, ele deu um grande abraço no Ferreira. E na jornada da Rádio Bandeirantes, eu falei isso no ar. Eu dei esse relato do abraço que o Renato deu no Ferreira. Deu nos jogadores do Grêmio de uma forma especial. Os jogadores foram lá fazer aquela saudação para o Renato. Tudo aquilo que aconteceu, por exemplo, com o Rafinha pelo lado do Flamengo, os jogadores do Flamengo abraçando o Rafinha, houve também dos jogadores do Grêmio com o Portalupe. E o Ferreira estava naquela rodinha. E deu para perceber que o Renato, ele deu um abraço e falou alguma coisa ao pé do ouvido do Ferreira. Nós não sabíamos o quê, estávamos no estádio, não sabia. E a RBS TV, ela conseguiu, através das suas câmeras no gramado, captar o som. E o que disse o Renato para o Ferreira? Abre aspas. Garoto. Aqui, vou até pegar a frase direitinho. Garoto, você tem que resolver a sua vida. Que é melhor do que isso, cara. O que o Renato estava querendo dizer para o Ferreira com o garoto? Você tem que arrumar a sua vida. Você tem que resolver a sua vida. O que ele estava querendo dizer com isso? Será que é mais uma daquelas jogadas que o Renato faz no gramado de tentar convencer jogador a jogar no seu time? Ele fazia muito isso aqui no Grêmio, não é verdade? Mas não. Não é. Eu já tinha essa interpretação e eu fui conversar com algumas pessoas do Grêmio. E elas possuem uma ideia que agora se assemelha mais à minha também. Que é, o Renato ainda tem uma forte ligação com o grupo de jogadores do Grêmio. Ah, o Renato é gremista, Dávila, a gente sabe disso, mas é mais do que isso. É muito mais do que isso. O Renato foi líder deste grupo de jogadores que hoje ainda está no Grêmio por longos anos. E ele tem um carinho, ele tem uma amizade. E essa amizade dá ao Renato a liberdade ainda de dar conselhos. Aquela figura paternal, que é um técnico de futebol. E o conselho do Renato para o Ferreira é um conselho de uma pessoa que esteve envolvida em uma outra situação muito parecida e que quase resultou no fim da carreira do Ferreira no Grêmio. Em 2020, quando o Ferreira não estava acertando a sua renovação com a direção gremista e estava colocado de lado, trabalhando inclusive no CT de Eldorado do Sul com os garotos do time de transição, o Renato teve um papel muito importante. O Renato sempre foi um incentivador do futebol do Ferreira. Ele é um admirador das capacidades técnicas desse jogador. Ele chamou o Ferreira, subiu o Ferreira, deu as oportunidades e quando o Ferreira estava ali metido naquela confusão com a direção, o Renato ligou para o Ferreira e tentou resolver. Ele tentou fazer o meio campo, ele deu o conselho dele naquela oportunidade. Quando tudo foi resolvido, depois de longos meses, o Renato voltou a acreditar no Ferreira e transformou o Ferreira no início de 2021 em uma das principais alternativas que o Grêmio tinha. O Renato gosta do Ferreira. E a palavra do Renato ao pé da orelha do Ferreirinha na última quarta-feira nada mais é do que a palavra de um cara que gosta do outro, um amigo, uma palavra paternal. Garoto, você tem que resolver a sua vida. Em outras palavras, garoto, para de fazer bobagem. Para de fazer bobagem. Faça as escolhas certas. Essa é a interpretação que eu possuo e que eu acabei comprando esta interpretação depois de conversar com a galera do Grêmio. Porque há esta ideia, há esse entendimento. Não há negociação, por exemplo, do Flamengo com o Ferreira. O Renato não está interessado no Ferreira. O Renato tem opções bem melhores que o Ferreira no Rio de Janeiro, convenhamos. O jogo contra o Flamengo, para quem não sabia que haviam jogadores melhores que o Ferreira no Flamengo, acho que ficou claro, né? Acho que ficou muito claro. Os caras que resolveram o jogo vieram no banco de reservas, por exemplo. Mas esta foi a ação do Renato para o camisa 11 do Grêmio. Eu acho que foi um conselho sábio e um conselho de um ídolo do clube. O maior ídolo do clube. Tomara que o Ferreira consiga captar essa mensagem, deixar de lado alguns interesses financeiros e projetar a sua carreira dentro do Grêmio. Porque daí sim, cara. Tenho certeza que ele vai ter bola para conquistar tudo aquilo que financeiramente ele almeja. E ele, Ferreira, tem a oportunidade de fazer isso. Será diante do Corinthians. Sem Douglas Costa, que teve lesão confirmada na última quinta-feira, ele, Ferreirinha, é o grande candidato a entrar no time. O treinamento desta sexta-feira será determinante para isso. E o Ferreira vai começar o jogo. Essa é uma informação preliminar. Tudo aponta para a titularidade do Ferreira. Que não começa um confronto desde o dia 10 de julho. Que foi contra o Internacional, inclusive o jogo que Ferreira jogou por 45 minutos e acabou lesionando o ligamento do tornozelo. O Ferreira ainda não tem ritmo de jogo. Ele ainda requer minutagem. Ele está desembocado. Mas é um jogador que o Grêmio acredita muito. E que o Felipão, mesmo depois de todas as confusões, vai utilizar. Porque, tecnicamente, ele é diferente dos demais. Se botar do lado Ferreira e Luiz Fernando, eu acho que não resta nenhuma dúvida. Everton Cardoso, Dávila, você disse que ele foi reintegrado ao grupo. É, mas como eu falei no vídeo da reintegração, o Everton Cardoso é apenas um processo burocrático de defesa do clube. Ele não vai ser a alternativa agora. O cara, né? Pô, por favor. Douglas Costa, portanto. Fora Ferreira dentro. Esta é a grande alteração no time para encarar o Corinthians. Campas vai começar no banco mais uma vez. Pelo menos esta é a informação. O tripé de volantes tem dado certo, tem dado uma boa resposta e o Felipão vai dar sequência. Repito, tudo aponta para Ferreira. A atividade da sexta-feira será determinante. Mas o garoto, agora, com o conselho de Renato, aos 23 anos de idade, ele vai mais uma vez tentar reconquistar a confiança da direção e do torcedor. E nada melhor para isso do que resolver um jogo contra o Corinthians e tirar o Grêmio da zona do rebaixamento. E aí? Você confia no Ferreira? O Renato deu a palavra certa na hora certa? Apesar de todo o estrago que o Renato fez na arena. Mas no papel dele, né? Ele tinha que fazer aquilo. Será que ele não falou aquilo que alguém precisava falar para o Ferreira? Alguém com a autoridade que o Renato tem? Será que isso não vai fazer diferença? Deixa aí nos comentários. Aproveita, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e, cara, deixa o teu like e vem fazer parte da dupla. Não perde mais tempo. O A Dupla conta com você e nós voltamos a qualquer momento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura